Música Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste for posse à Vestrutura e ao município de Likiçá. Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste e a Sábado Né continuam a realizar a Conferência Municipal Badalatolo e o município de Likiçá. Leu-se Conferência Né, Sérgio do Campos dos Santos eleito no dar Presidente Câmara Comércio e Indústria e ao município de Likiçá ou de Lidera Câmara Comércio e Indústria durante Tinanhat a Rússia Tinan Rihunrua Rolessentolo ou Tinan Rihunrua Rolessentito. Ha foi eleito Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Jorge Manuel de Araújo Serrano for posse à Vestrutura Câmara Comércio e Indústria no Nebel e Lidera Câmara Comércio e Indústria durante Tinanhat. Ha foi em posse à Lidera Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste Rússia e Estrutura Municipal do Serviço Macaz no Nebel e Ramete em Setor Privado e a Nível Municipal. Ha foi eleito importante para nós que organizamos hoje que estamos em Likçá na Cleortan sem os palos Dini, onde termina e também em Consolidação do CC e do Município. Ha foi eleito depois de Consolidação e também no fim de planos do CC Nacional a estrutura automática da Bela Roloplano da C e a informação ou dados do município de Sira. Também é o presidente de Sira eleito do município de Sira da Bela Rolã e a eleita eleita e a Rama o presidente do CC e o município. Lá, é o ato do serviço. Ato o Ramoto ou o CC Nacional. Também é o presidente do CC do município de Sira e o conselho presidencial. É o discute plano, elabora plano, se é problema, edifica problemas. Problemas, o território do é o empresário de Rolã. Também é a ONU em Cata e é o momento de ser a Zane, o momento de ser a Fórmula e o Malu. E também, o CC se mete em deuda e também o setor privado se refutou o dia. Presidente, Câmara de Comércio e Indústria do município de Kisá, o seu apoio, o seu membro Rolto, no NEBEL, lidera a Câmara de Comércio do município de Kodiak. Câmara de Comércio Cára Cússua, colega em empresa Cira toutes pequenas empresas cooperativas Cire a Ossão Cire e a Biba Nemos, Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste distribui certificado a apreciação da estrutura da Câmara de Comércio e Indústria Sessante no da símbolo agradecimento da cooperação e serviço durante o ano. Antes da Câmara de Comércio e Indústria Timor-Leste, realizam na conferência o município Aileu, Ainaro, Covalima, Manufai, Viqueque, Balcão, Raioa, Novo Bonaro. Aderes de Semênios, Clementino Maia, XMN.